Fala, galera! Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Comigo tá tudo ótimo, como sempre, graças a Deus. E hoje, na última sexta-feira do ano, vim aqui desejar pra vocês um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muitas oportunidades, com muitas alegrias. Que 2023 seja um ano de esperança pra todos nós. Que possamos sonhar com um futuro melhor pra gente. Em todos os aspectos. Que possamos sair de todo o lado sombrio da força e irmos para a luz. Pra quem acredita nisso, né? Então, desejo a vocês tudo de melhor sempre. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por vocês estarem sempre aqui comigo no canal, prestigiando. Vendo sobre as minhas dublagens, vendo sobre os amigos dubladores, que de vez em quando vêm aqui pra dar um salve. Vendo os vídeos loucos que eu faço. E não tenho mais feito live porque, primeiro, que o tempo tá muito escasso, né? O tempo tá complicado, né? Agora, em dezembro, tirei umas ferezinhas lá do estúdio. Mas, normalmente, fica bem complicado o tempo pra fazer as lives. E o YouTube, ele não tem favorecido tanto com relação a visualizações, a divulgação. Então, vou marcar, de repente, um dia especial pra fazer uma live. Gostaria que... Quem tiver afim de ver uma live, então, comenta aqui embaixo. E vamos que vamos. É isso aí. Desejo muita saúde pra quem estiver com algum problema aí, né, gente? Passamos, enfim, por essa pandemia. Estamos todos agora sem máscaras. Máscaras, né? Espero que continuemos sem máscaras. Que possamos nos ver mais vezes. Tô com saudade de vocês. Valeu, galera. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E, ó, tem muita novidade vindo aí pra 2023. Eu tenho aqui um bloco. Só com os vídeos. Só com os vídeos que vão estar agora em janeiro. No canal. Já tô preparando tudo. Tô deixando tudo em ordem. Pra que a gente agilize mais. E, por favor, se você não é inscrito ainda nessa bagaça desse canal. Se inscreva aqui. Compartilhe com os amigos. Comentem. E é isso. Vai ter muita novidade. Logo, logo. Valeu, galera. Um beijo. Feliz ano novo a todos. E fui. Pou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma